Fala aí pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês colocar dois medidores, tá? Pra duas casas, padrão N a São Paulo. Então tá aí os medidores, ó. Essa terceira caixa é o comando, tá? Então como vocês podem ver, eu vou quebrar a parede, a parede aí já quebrada, como vocês podem ver. Então galera, esses dois canduíte aí que tá saindo em cima, vai ser... É uma tomada e dois acendedores, tá? Então não tem nada a ver com as caixas padrão. Como vocês podem ver, já tá instalada lá, as caixinhas já tá colocada no lugar. Já passei os fios. Então, tem que ficar aí, ó, 1,60m, tá? A parte de cima. Aí, ó, já instalei o quadro, já tá no lugar também. Comecei a passar os fios aí, como vocês podem ver. Fiz o poste lá, ó, coloquei a rodana, a bengala. E comecei a passar os fios aí, ó, no que descer, no quadro e tal. Bom, galera, como vocês puderem aí me ajudar aí, ó, deixando seu like aí, se inscrevendo no canal, pra tá dando aquela força aí, se possível. Aí eu já comecei a passar os filmes, como vocês podem ver. E finalizar, né, o quadro. O quadrinho já finalizado aí, ó, caixas no seu lugar. Tudo certinho aí, como manda a norma, né? Então, tá aí, finalizado o meu serviço. Desejo um abraço a todos e se inscrevam no canal aí.